Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu voltei aqui com um tema assim um tanto diferente, vocês podem ver aí no título. Isso aqui, gente, não é uma consulta jurídica, tá? Eu não tô prestando nenhuma assessoria jurídica. É importante que eu diga que quando a gente vai fechar um contrato, quando a gente vai assinar algum contrato, é muito importante a presença de um profissional na área do direito, pra que a gente, às vezes, não venha se arrepender futuramente. Então, isso aqui é mesmo um bate-papo, aquele bate-papo, aquela conversinha na hora do café. Terem uma diretriz na hora de assinar um contrato, na hora de vocês se depararem com um contrato, quais são os pontos que a gente tem que prestar atenção, o que a gente precisa fazer. Então, basicamente, é isso. Não é uma consulta jurídica mesmo, é uma conversa bem formal. E eu tenho visto que muitas pessoas têm, assim, se arrependido de assinar contrato com o Networks. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de conhecimento e eu não vejo por que guardar isso pra mim e eu resolvi compartilhar com vocês. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais na hora de assinar um contrato, o que a gente tem que observar, fiquem ligadinhos no vídeo e continuem assistindo. Bom, pra começar a falar, né, sobre esse tema, contratos, né, entre Networks, eu vou começar a explicar o que é uma Network, que muita gente, inclusive lá na minha página do Facebook, a Idelma, Idelma, um beijo grande pra você. Ela perguntou, Val, fala o que explica pra gente o que é Network. Network, gente, é uma empresa que... Ela faz essa ponte entre você, que é dona do canal, e o YouTube. Quase que não sai. Então, ela faz essa ligação. Essa Network, ela vai te assessorar, ela vai te orientar no seu canal, ela vai trazer mais visualizações, ela vai trazer mais inscritos, ela vai fazer todo esse Network aí entre a mídia, né, entre o seu canal, pra que você possa estar recebendo mais inscritos, mais visualizações, e, consequentemente, ganhar mais dinheiro no YouTube, né. Essa é a proposta da Network e, muitas vezes, não acontece assim. E a razão pela qual até eu tô fazendo esse vídeo, porque eu vejo muitas pessoas insatisfeitas com o Network, inclusive aquelas pessoas que realmente até querem cancelar o contrato. Então, a Network é isso, ela faz essa ligação entre o seu canal e entre o YouTube, e te assessora em todos os sentidos, né, desde a edição dos vídeos, né, desde o conteúdo dos vídeos, até a visualização, o produto final pro consumidor, que é a visualização dos vídeos no YouTube. Bom, dito isso, né, agora vocês já sabem o que é uma Network, a gente vai falar um pouquinho sobre os contratos dessas Networks. Bom, bem, pessoal, dito o que é Network, né, que agora vocês já sabem o que é basicamente uma Network, o que ela faz, quais são os serviços que ela presta, né, ela presta assessoria ao seu canal. E agora a gente vai passar a analisar um pouco sobre os contratos. O que são os contratos? Os contratos são uma forma da gente ratificar aquilo, tudo que foi falado naquelas tratativas. Quando a gente é abordado por uma Network, a Network começa a falar, ah, gostei do seu canal, vamos fazer uma parceria, eu pago mais que o YouTube. Um dos motivos pelos quais gera bastante insatisfação sobre os contratos dessas Networks são exatamente os pagamentos, o percentual que se paga, o percentual que a Network paga pra você que faz o seu canal, produz os seus vídeos aqui no YouTube. Então isso gera muita polêmica e muita insatisfação. Geralmente, essas Networks, elas vão te propor um pagamento maior que o YouTube, né? Elas vão querer entrar nesse meio do... essa intermediação nesse meio aí entre você e o YouTube. E claro, gente, ela vai querer ganhar algum lucro, ela tem alguma vantagem em cima de você, isso é muito óbvio. Porém, muitas vezes, o que elas pagam acaba não refletindo a realidade do que foi contratado lá naquele momento de conversa entre você e a Network. E isso que tem gerado, e o grande motivo das pessoas quererem a rescisão do contrato é exatamente por isso, pelo valor que é pago. Então, se você quer contratar uma Network, eu peço que vocês tomem muito cuidado, tá? Observem bastante o que está escrito no contrato, os termos, o objeto do contrato. Isso é muito importante. Quero ratificar aqui novamente, gente, a importância de um advogado no momento dessa contratação, no momento da assinatura desse contrato, tá? E vamos lá. Bom, então, esses contratos, eles são firmados muitas vezes via internet. Eles encaminham para você, toda a tratativa é feita por e-mail, né? Eles vão conversando com vocês e fazendo toda a tratativa por e-mail. Eu sugiro que vocês abram uma pastinha no e-mail de vocês e coloquem todos os e-mails trocados entre você e essa Network, com todas as informações. Para que na hora de você assinar o contrato, você cruze essas informações que foram passadas para vocês dentro do contrato. Vocês precisam visualizar isso. Dentro do contrato. O contrato, ele tem que ser redigido de uma forma clara e sucinta. E muitas vezes não acontece isso. São contratos gigantescos, com um monte de cláusulas, que às vezes você, que está contratando, não tem paciência ou não tem tempo mesmo de ler. Ah, não, ela me disse que vai ser assim, vai ser assado. Ah, eu vou assinar e vamos que vamos. E não é assim. Muitas vezes, essas assinaturas, esses contratos que vocês estão assinando, isso realmente gera uma dor de cabeça muito maior, porque no momento de rescindir, no momento de você falar que não quer mais, a Network vai falar para você assim, ah, mas você assinou um contrato e você tem que cumprir. você tem que cumprir realmente com o contrato, mas isso não quer dizer que você tenha que ficar até o final do contrato. Isso aí é um assunto que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Bom, eu agora, eu vou passar umas cinco dicas para vocês, que eu estou falando mesmo como amiga, de novo, estou reiterando isso. Por quê? Porque eu não quero depois que uma pessoa chegue e fale, ah, eu assinei porque você disse que era assim. Não, eu não estou afirmando nada. Eu só estou mesmo querendo ajudar vocês. Eu vejo muitas pessoas perdidas aqui e somos todas amigas e por isso que eu resolvi mesmo fazer esse vídeo para ajudar vocês. Bom, vamos lá para a primeira dica sobre a assinatura dos contratos de uma network. A primeira dica, gente, que eu dou para vocês é verificar sobre o nome da empresa, sobre essa network. Pesquisar, fazer uma pesquisa. Verificar se ela tem algumas reclamações, verificar se ela tem alguns processos judiciais. Isso é fácil de ser feito. Você pode entrar no site do Tribunal de Justiça e puxar, assim, se ela tem algum processo, quantos processos. Isso é bem fácil de ser feito. Não é difícil. Pesquisar, conversar com os amigos, conversar com a sua rede, conversar com as pessoas que estão, que fazem o mesmo trabalho que você. Se você conhece, se alguém assinou, se está satisfeito ou não. A gente não pode, assim, pela euforia, sair assinando qualquer contrato. ele tem que ser repensado, tem que ser analisado com bastante, bastante cuidado. A segunda dica que eu tenho para vocês é realmente analisar as cláusulas do contrato. Naquele momento que você é abordado por uma network, que ela te promete mundos e fundos e diz, inclusive, que vai pagar um valor maior para você do que o YouTube, ela vai demonstrar que se você fechar um contrato com ela, você tem muitas vantagens. Isso tudo, vocês têm que analisar no momento que vocês assinarem o contrato. Onde está escrito o percentual de quanto eu vou ganhar por tantas visualizações? Isso é uma coisa que vocês têm que prestarem muito atenção. Analisar as cláusulas. As cláusulas do contrato, elas não podem ser cláusulas com termos técnicos, jurídicos, com termos em latim. ela não pode ter... não pode ser são cláusulas longas, contratos longos, que muitas vezes o que acontece é que você pega um contrato gigantesco, você não vai ler aquilo tudo. Tem cláusulas que são com letras minúsculas e essas letras elas servem para ludibriar você que está assinando um contrato. Então, para que você não veja mesmo, elas são postas ali de propósito para que vocês não as visualizem. então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e de novo eu vou ratificar aqui para vocês a presença de um advogado. Às vezes a gente não quer pagar um advogado, não quer pagar uns honorários para um advogado analisar um contrato para vocês, mas é aquela famosa história, aquele famoso ditado o barato, gente, sai caro porque na hora que você quer rescindir o contrato que você não quer mais, aquilo vai te gerar um transtorno, uma dor de cabeça que dinheiro no mundo não paga a nossa tranquilidade. Então, eu sugiro que vocês contratem sim, pegam um advogado, você pode analisar esse contrato para mim porque o operador do direito estudou cinco anos, já está acostumado e o advogado ele vai exatamente nos pontos que geralmente esse contratante aí, essa pessoa que você está contratando coloca para te enganar, para te ludibriar, sabe? Então, é muito importante sim a presença de um advogado na hora de você assinar um contrato e eu sugiro isso a todas vocês, não assinem nada sem antes ter uma palavra de um advogado, de uma pessoa que está ali do outro lado. Bom, a terceira dica é com relação às suas obrigações, tá? Uma coisa muito importante, gente, é com relação às obrigações que você, que é uma pessoa que está contratando, você, quais são as obrigações que você tem que ter com relação a esse contrato. Por que que eu digo isso? Todo contrato, ele gera para você direitos e obrigações e esses direitos, claro, você vai exercer esses direitos através da justiça, através do judiciário. E as suas obrigações? Você tem que exercer, porque você é quem tem que fazer. Quais são os tipos de obrigações? Se elas são fáceis de serem cumpridas, se elas estão de acordo com os seus princípios, se elas estão de acordo com aquilo que você produz no seu canal, isso é muito importante. Vocês não podem fechar um contrato, por exemplo, eu faço vários vídeos, né, de Ducan, faço vários vídeos, faço tag, faço vídeos de viagem, eu vou assinar um contrato com uma network e essa network num contrato vai colocar assim, toda semana você tem que ministrar uma aula de direito no seu contrato. Não, eu não quero isso, isso é um exemplo assim, prático, tá? Não, eu não quero isso, eu não quero ter essa obrigação de todo mês ministrar uma aula de direito, até porque não é o perfil do meu canal. Então, essas obrigações que constam no contrato, vocês têm que prestar muita atenção e ver se elas são possíveis de serem cumpridas, tá? Essa aí é a minha terceira dica. Agora, gente, a minha quarta dica é com relação à vigência do contrato, tá? Vocês têm que observar qual a vigência do contrato, quanto tempo eu tenho para cumprir aquele contrato. Bom, alguns contratos aí que eu analisei, eu analisei uns dois contratos, eu, assim, eu conversei com umas três blogueiras, umas três grandes blogueiras, eu considero grandes porque elas têm um número de visualizações escritos muito superior aos meus, então eu considero que esses canais sejam grandes e são grandes blogueiras e tem blog, tem canal, enfim, é, eu analisei e todos os contratos à validade eram de dois anos e, assim, gente, para você que está, né, assim, nesse primeiro momento que você está é, contratando com uma network que você não sabe como é, eu não sugiro que o prazo de validade seja de dois anos. Tá? Esse contrato na hora de assinar, gente, ele não tem que ser de forma unilateral. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo das administradoras de cartões de crédito. Esses contratos de cartões de crédito, eles são feitos de formas, de forma unilateral e de forma tácita. Você recebe lá e na sua casa o contrato, às vezes nem recebe o contrato, recebe só o cartão. aí você toda empolgada vai lá, desbloqueia o cartão e sai usando. Você, você acabou assinando um contrato de forma tácita, por quê? É aquele famoso jargão, quem cala, consente. Se você não falou nada, desbloqueou e saiu usando, isso caracteriza a aceitação tácita desse contrato. Então, nesses casos da network, elas não têm que, esses contratos não têm que ser de forma unilateral. O que que é isso? Vocês não podem aceitar tranquilamente tudo que tá escrito no contrato. Vocês têm que debater, vocês têm que argumentar, não, eu não quero dessa forma, eu quero de outra, porque você tá contratando, você é a parte interessada. e muitas vezes isso não acontece e todo contrato que você é assinado de forma unilateral, ou seja, que uma das partes ditam as regras, isso gera uma nulidade no contrato, tá? Isso acaba gerando uma nulidade não no contrato como um todo, mas numa cláusula específica, naquela cláusula que foi objeto da abusividade. então isso eu peço pra que vocês tomem bastante atenção, tá? E que vocês realmente venham a debater esse contrato com a network e impor também as suas regras, os seus desejos. Então, assim, o que eu pude observar nesses contratos é que sim, existem cláusulas que são abusivas, só que assim, não, o fato da gente ter cláusula abusiva num contrato não quer dizer que ele não vai gerar efeito, não vai se tornar ineficaz. O que a gente pode conseguir no judiciário mesmo é a anulabilidade daquela cláusula. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente o prazo de validade são de dois anos e eu não acho isso um prazo razoável. Se você quer se aventurar numa network, eu acho que o prazo razoável pra você sentir é um prazo de um ano e se você quiser, se você gostar, se você se sentir à vontade, você depois renova esse contrato até sim por dois anos. Essa é a minha sugestão. Gente, e agora a gente vai pra quinta dica com relação à assinatura do contrato. A minha quinta dica é analisar a cláusula de rescisão contratual. A Érica, lá do Rio de Janeiro, Érica, um beijo grande, eu te assisto sempre, eu sou a fã, minha amiga. Ela me perguntou assim, Val, eu posso rescindir o contrato a qualquer momento? Sim, você pode rescindir o contrato a qualquer momento com essa network. Porém, existem algumas imposições que essa network ela coloca no contrato pra que você venha rescindir. Eu analisei um desses contratos e uma das imposições era fazer uma notificação de insatisfação à network no prazo de 30 dias, ou seja, você quer rescindir hoje. Então, hoje você manda uma notificação pra network dizendo, olha, vocês não estão me assessorando, as visualizações dos meus vídeos não estão crescendo, eu não estou gostando e você manda lá e aguarda 30 dias uma resposta. Tá? feito isso, a network ela vai entrar em contato com você, vai procurar saber por quê, o que está acontecendo e vai tentar melhorar. A rescisão ela não pode ser de cara, ela sempre está vinculada a uma condição e isso, gente, não pode acontecer num contrato. Pra você rescindir o contrato, você não pode estar vinculado a uma condição que não depende de você e sim dessa network. Tá? claro também que você não vai assinar um contrato e por seu bel prazer falar assim, ah, eu me enchi o saco, não quero mais saber dessa network, eu quero lá rescindir. Não, rescisão de contrato, ela não é tão fácil quanto a gente imagina. Muitas vezes, a gente não consegue rescindir um contrato na... como que eu posso dizer? Na amizade, tá? a gente não consegue rescindir um contrato num acordo, a gente não consegue rescindir na camaradagem nem na amizade. Isso muitas vezes não acontece e você vai ter que parar no judiciário pra poder rescindir esse contrato, vai pagar honorários, vai pagar custas judiciais, enfim, isso vai te gerar um transtorno muito grande. Por isso, pessoal, eu vim aqui mesmo pra alertar vocês que assinar um contrato não é uma coisa tão simples, tá? Então, o que vocês têm que observar é com relação à rescisão contratual. Muitos contratos, eles te impõem multa contratual e essa multa, gente, ela... Ai, Valéria, mas é válido essa multa? É legal essa multa? Sim, ela é legal. O que não é legal é num contrato você ter uma multa exorbitante, uma multa monstruosa que você não vai conseguir pagar. Então, pessoal, era isso sobre rescisão contratual, são essas duas coisas que vocês precisam observar e essas foram as minhas dicas, eu espero de verdade que eu tenha conseguido ajudar alguém aí do outro lado. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou alguma questão aí pra perguntar, podem deixar aí nos comentários e eu vou estar respondendo com o maior carinho pra vocês. Claro, lembrando que aquilo que eu souber, gente, eu não sei de tudo, geralmente um advogado, ele tem as suas especializações e eu tenho a minha, sim, na área de... na área cível, na área... nas relações de consumo, essa é o meu campo aí de especialização e eu queria agradecer a vocês pela participação, mandar um beijo pra todas as meninas, queria mandar um beijo pra Paula, queria mandar um beijo pra Lupa Ganelli, a gente conversou bastante lá na minha página do Face sobre esse assunto e eu espero de verdade ter ajudado vocês e, assim, uma coisa que eu acho que muitas de vocês devem estar perguntando é assim, Val, é... é válido fechar um contrato com a Network? É... você acha interessante? Você nos aconselha? Gente, isso é muito relativo, eu queria dizer pra vocês, cada contrato é um contrato, é... eu vou dar a minha opinião como pessoa que também está fazendo vídeos pro YouTube, como uma pessoa que anda muito... observando tudo que está acontecendo, não como uma advogada, mas eu penso da seguinte forma, se você tem um canal que está crescendo, um canal que... que... você recebe muitos inscritos, que o conteúdo é bacana, que você está conseguindo almejar ou ganhar algum dinheiro, eu acho que não vejo por que colocar um terceiro nessa relação entre você e o YouTube. eu acho que não tem razão de ser. Agora, se você é uma pessoa que já está há bastante tempo lá no YouTube, que já está há um ano, dois anos e o seu canal não cresce, e o seu canal não anda e você fica nessa angústia, não sei por que meu canal não cresce, não sei por que ele não bomba um canal tão bacana, eu acho sim que você deve ouvir as propostas dessa network, sim, e também colocar suas exigências no contrato. Não aceite nunca um contrato de forma unilateral, esse é o maior erro de quem vai lá, vai assinar o contrato e fechar essa parceria com essa network, é aceitar tudo que está escrito, acreditando meramente na palavra desse contratante. Então, eu acho que isso vocês têm que prestar atenção, eu espero que eu tenha dado algumas dicas valiosas, eu espero que eu tenha ajudado muito a vocês, e se vocês quiserem alguma dúvida, podem me chamar também no chat lá do Facebook, eu vou deixar o meu link aqui e era isso, eu espero que vocês tenham gostado, deem um joinha para mim, gente, por favor, para ajudar na divulgação, se vocês gostaram desse vídeo, podem compartilhar na página de vocês, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, então era isso, gente, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau!